O assunto agora são as eleições municipais de 2024. Em São Paulo, mais candidatos estão chegando para a disputa e a pressão aumenta no PSDB para ter um candidato próprio. Internamente, o partido discute lançar o ex-governador Rodrigo Garcia nas eleições da capital paulista. Enquanto isso, Kim Kataguiri está acusando os adversários de plantarem notas na imprensa contra ele. De acordo com o deputado, o motivo seria o crescimento dele nas pesquisas de intenção de voto. Kim disse ainda que irá até o final desse assunto. Filela, vamos entrar nessa discussão também, porque nós estamos falando do maior colégio eleitoral do Brasil. Não estou falando do estado de São Paulo, estou falando da capital paulista, a maior cidade também em termos econômicos. E a gente conhece na trajetória política que aquele que governa a cidade de São Paulo tem uma projeção nacional e, não raro, acaba alçando voos mais ambiciosos no cenário político nacional. A gente tem aí o nome Rodrigo Garcia, Kim Kataguiri, que está consolidado, e outros nomes. O que que te parece que em 2024 essa discussão vai ganhar muito fôlego e muita força? Quem que está um passo à frente aí nesse debate? Olha, Favari, eu vejo que além dos dois nomes que estão nas primeiras posições, que é o de Boulos, que é apoiado pelo presidente Lula, e o do atual prefeito Ricardo Nunes, o outro nome que eu diria que já está consolidado nessa disputa é o de Tabata Amaral. Kim Kataguiri, Rodrigo Garcia, Ricardo Salles, são nomes que têm uma boa competitividade, são nomes que têm realmente uma fatia do eleitorado, mas não têm o comando do partido político. Você vê que no caso de Kim Kataguiri, União Brasil, ele está majoritariamente apoiando o Ricardo Nunes, inclusive com cargos no governo. Mesma coisa, o PL de Ricardo Salles, o próprio PSDB está numa situação onde você tem setores que querem tudo, setores que querem Ricardo Nunes, setores que querem Tabata, setores que querem candidatura própria, enfim, é uma confusão só. Então, eu vejo que esses nomes vão ter essa dificuldade. Desses novos nomes, vamos dizer assim, o único que eu vejo que tem o apoio partidário e que deverá ser candidata é Tabata Amaral. Vilela, deixa eu olhar para o macro e trazer para o micro, porque na eleição que elegeu o presidente Lula, que foi disputada aí com Jair Bolsonaro no segundo turno, falávamos muito e vimos isso nos números, que houve a preferência e a rejeição dos eleitores. Você acha que isso vai se repetir aqui na cidade de São Paulo ou não? A gente vai ver uma disputa propriamente dita ali de apoios políticos e de discursos e ideologias. O fator rejeição vai ser preponderante? Olha, Favali, em tese, as eleições municipais, elas possuem uma característica um pouco diferenciada em relação às eleições presidenciais. Aspectos mais pragmáticos do dia a dia, ligados aos interesses da população, acabam falando mais alto. No que se relaciona a essa disputa eleitoral de São Paulo, eu vejo que não, eu vejo que vai realmente replicar essa polarização, esse discurso mais forte que nós vimos nas eleições presidenciais. Onde nós temos os dois nomes que saltam à frente, o de Boulos representando uma plataforma de esquerda e o de Ricardo Nunes representando uma plataforma de centro-direita. Os demais nomes dificilmente consigam vingar. Tabata Amaral, talvez ela chegue com uma força um pouco maior como um nome de centro, mas é só isso. Não vejo mais espaço para outros nomes que sejam competitivos nesse sentido. No bloco anterior...